Esse samba é bem quente, alegro vovau Segura a galera na palma da mão Alô, palco de samba diferente de Recife Olha quem samba com o Alex, samba diferente de Recife Olha que eu vou ensinar como é que se faz E de Jardim, Jardim, oi, coloquem as suas mãozinhas pra frente Vai, 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 vai Escamarote também, escamarote também Vai, vai Pra cima e pra baixo é assim que cê faz Pra cima e pra baixo é assim que cê faz Pra cima e pra baixo é assim que cê faz Pode quebrar o pessoalzinho pro lado Vai, 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 vai Pode quebrar o pessoalzinho pro lado vai Vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Faz carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente, alegro vovau Segura a galera na palma da mão Olha a mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Com o escoço quebrado, bondinha pra trás Vai, 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 vai Vai, vai, vai Samba com molete, samba diferente Simba Samba com molete, samba diferente Tá bonito, Rio de Janeiro Fala que eu vou ensinar como é que cê faz Mas eu vou ensinar como é que cê faz Vou ensinar como é que cê faz Vou ensinar como é que cê faz Geral, geral Coloquem as duas mãozinhas pra frente Vai, 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 vai Vai, vai, vai E bonito, estalista, aluno Vai, 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 vai Pra cima e pra baixo É assim que cê faz E pra cima e pra baixo É assim que cê faz Pode quebrar o pescozinho pro lado Vai, 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 vai E pra cima e pra lá E a carinha Ó o escarinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente, alegre o povão, segura a galera na palma da mão. Esse samba é bem quente, alegre o povão, segura a galera na palma da mão. Olha a mãozinha pra frente, pra cima e pra trás, pescoço quebrado, bolinha pra trás. Mãzinha pra frente, pra cima e pra trás, pescoço quebrado, é assim você faz. E vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Gente, o diretor mandou falar que tá bom pra caralho. Tchau.